Ah, parece que eu sou chique demais, gente. Eu sou chique. E aí eu vou pegar aqui, eu quero missa a peganha. É, é bem apertada ali. É só para que a peganha. Sai aqui, ó. Sai aqui mais alta. Sai aqui mais alta. É muito diferente, né, de capas que eu passei. Vamos para a peganha. É um peixinho, ó. Tá? Tá. 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 O que é o que é? Amém. 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 O que é isso? E aí